Oi gente, esse vídeo é o famoso comentando os comentários que eu vejo várias pessoas fazendo e como eu não consigo responder todos os comentários pessoalmente de todo mundo, a minha equipe maravilhosa faz isso eu resolvi comentar alguns comentários e responder algumas coisas pra vocês como é comentário para caramba, eu vou dividir esse vídeo em alguns pra não ficar tão cansativo então assiste porque vale a pena, porque tem coisas que de repente são as suas dúvidas também, tá? A primeira pergunta é do José Antônio Mendes Fê, você podia fazer um vídeo sobre como ser sustentável em viagem de avião? Vou fazer minha primeira viagem e não sei nem por onde começar Eu posso fazer um vídeo sobre isso, sim, eu já fiz alguns conteúdos sobre isso mas basicamente, leve a sua marmita, leve o seu copo e leve o seu kit de talher isso já vai diminuir muito a quantidade de lixo que você gera mas eu faço um vídeo sobre isso, não sei quando, mas prometo que faço Menstruação sem lixo Fernanda Celere Caramba, eu nunca tinha ouvido falar sobre adubar plantas com sangue menstrual o que faz muito sentido, porque o sangue humano é rico em ferro, fósforo e vários outros micronutrientes Você pode fazer um vídeo falando mais sobre isso? Posso! Prometo que vou fazer um vídeo sobre plantando a sua lua com todos esses benefícios pra mim e pra você ir pro planeta quando a gente planta a nossa lua ou aduba as plantas com sangue menstrual que é uma tradução milenar Luiz e Moura Fê, as calcinhas não duram até dois anos? Calcinhas absorventes? E depois, vira rejeito? Pois é, gente As calcinhas viram rejeito porque hoje o lixo teixo, o resíduo teixo tem muito baixa tecnologia pra reciclagem e a calcinha especial, a calcinha absorvente ela tem um forro que, até onde eu sei, ainda não tem reciclagem mas mesmo virando rejeito, é super importante a gente fazer a conta de quantas calcinhas a gente vai descartar versus quantos absorventes a gente deixaria de usar quantos absorventes a gente iria descartar se a gente não tivesse usando uma alternativa porque se ela dura dois anos faz a conta de quantos absorventes você usa em dois anos e os absorventes todos viram rejeito então, é tipo, eu vou deixar de gerar 3 mil lixos contra um lixo dois mil lixos, sei lá, tô fazendo um cálculo aqui faz o seu cálculo aí, tá? de quantos absorventes você usa então, mesmo assim, vale a pena e o dois anos é uma média que as empresas dão mas pode ser que dure cinco, pode ser que dure bem mais então, dependendo do teu uso também a calcinha vai durar mais ou menos de como você lava, de como você guarda então, esse prazo pode ser bem estendido mesmo assim, vale a pena se for só dois anos Como descartar o coletor menstrual? Então, gente o coletor a gente descarta no rejeito mesmo porque ainda não tem reciclagem de silicone no Brasil estamos trabalhando em projetos de upcycling que ainda não estão fechados mas em breve anunciaremos mas por enquanto é isso mesmo e aí é a mesma coisa que eu respondi em relação à calcinha se você fizer a conta de quantos rejeitos são gerados não faz, assim, nem sombra de dúvida que usar um coletor ou uma calcinha é muito melhor o coletor dura em média 10 anos então é bem mais do que a calcinha e aí a conta ainda se estende ainda mais ou seja, o impacto positivo dele versus o negativo é muito maior Patrícia Campos Olá, adorei o canal além do copo, já existe a garrafa do menos o lixo? Então, Patrícia não existe e em breve não vai existir porque eu acho que o copo ele já cumpre o seu papel garrafas a gente tem um milhão de modelos de squeeze, de garrafa térmica de garrafa de plástico reciclado de garrafa de metal enfim tem tantos modelos de garrafa por aí que eu acho que não faz sentido menos o lixo ter uma garrafa própria eu acho que faz mais sentido ele ter um copo que é muito mais versátil do que a garrafa e a garrafa você pode encontrar várias inclusive com garantia vitalícia que é bem legal Emanuele Ribeiro Oi Fê, recentemente comprei a calcinha por indicação tua aguardando pra usar mas sou adepta do copinho há dois anos me chamou a atenção você falar sobre o uso do Dio que eu tô querendo usar e na página da enciclo eles falam sobre ter cuidado com o cordãozinho do Dio ao usar o coletor a tua experiência foi tranquila? colocar e tirar de boa? essa coisa do fluxo durante o uso do Dio é de cobre que provoca isso? bom, vamos lá eu usei Dio há alguns anos e durante os anos que eu usei o Dio eu usei coletor o que que acontece? essa cordinha do Dio que é uma cordinha que fica na ponta do Dio pra que depois o seu ginecologista possa retirar o Dio você pode pedir pra ele cortar um pouco pra ela não ficar tão baixa porque na hora que ele for retirar ele vai colocar aquele aparelho e ele vai conseguir ir com uma pinça então não precisa ser igual uma cordinha de absorvente interno por exemplo que você precisa puxar o ideal inclusive é ela não ter ela ficar o mais pra cima possível pra também durante a relação sexual você não tocar nessa cordinha pra não tirar o Dio do lugar quem usa Dio tem que fazer o acompanhamento de ultrassons periódicos pra saber se ele tá no lugar certinho então isso também ajuda você a checar se tá no lugar a minha experiência foi tranquila mas assim, eu tô falando da minha experiência acho que vale muito a pena conversar com o seu ginecologista com a sua ginecologista com quem te orienta pra você confiar que tá de boa sobre o aumento do fluxo sim, o Dio de cobre causa o aumento do fluxo até onde eu sei com a maioria das pessoas o Dio que tem hormônio que é o outro Dio ele inclusive pra algumas pessoas causa a não menstruação o que eu, Fernanda, sou totalmente contra por vários motivos mas principalmente porque eu acho que a mulher é cíclica e a gente cada vez mais tem que observar os nossos ciclos e o nosso fluxo como uma bênção e não como ai meu Deus, eu não posso produzir tantos esses dias a natureza tem inverno, né? os animais recolhem durante o inverno é a mesma coisa com a gente então eu acho que também é uma coisa de mudar um pouco a relação que a gente tem com o sangue e com a menstruação eu falei já sobre isso um pouco no outro vídeo posso falar de novo posso falar mais mas basicamente é isso Joyce Rodrigues gostei bastante das informações muito obrigada, Fê, pelo vídeo ele me fez refletir no meu uso de absorventes descartáveis eu quero mudar isso mas vou pesquisar mais a fundo para entender bem as alternativas eu tenho uma dúvida o coletor menstrual pode ser usado por mulheres virgens? olha Joyce pelo que eu li no site da Enciclo que é a marca do coletor que eu uso e tem vários por aí pode ser usado sim porque eles tem dois tamanhos diferentes e o lugar onde o coletor fica ele fica mais baixo no canal vaginal do que o imen que está mais para cima então ele não tem nenhum contato então está de boa para mulheres virgens mas de novo conversa com o seu ginecologista com a sua ginecologista para entender cada corpo é um corpo cada mulher é uma mulher e eu não sou médica eu só estou falando das alternativas em relação a resíduo vale a pena conversar Gabriela Dami Fê, quanto tempo dura o absorvente ecológico? qual a melhor maneira de lavá-los? pretendo comprar um coletor menstrual mas tenho medo de não me adaptar não conheci o absorvente ecológico achei interessante com menor chance de problema de adaptação muito obrigada eu não tenho informação sobre quanto tempo dura o absorvente ecológico ele é um absorvente de tecido então a princípio ele dura muitos anos porque você lava e continua usando então assim eu não vi prazo de validade em nenhum lugar que eu vi sobre o absorvente mas você pode checar com o fornecedor que você for comprar o meu é da Morada da Floresta mas tem outros que são muito bacanas também melhor maneira de lavá-los o que eu faço? eu primeiro deixo ele de molho num balde para que o sangue que está ali saia e eu uso essa água com esse sangue para plantar minha lua para regar minhas plantas e aí depois eu passo o sabão de coco lavo um pouquinho a mão e coloco na máquina de lavar eles vêm normalmente com um saquinho absorvente e eu coloco na máquina de lavar com sabão de coco ralado que eu uso sabão de coco para lavar então está de boa ufa! é isso! bom gente, esse foi um apanhado de alguns dos comentários que vocês têm deixado para a gente nos vídeos vou respondendo outros aos poucos vão deixando aqui suas dúvidas suas contribuições eu estou dando assim o melhor de mim não sei tudo erro assim como todo mundo então se eu tiver falado alguma coisa aqui confusa e alguém quiser tirar mais dúvida por favor escreve, tá? um beijo tchau tchau! 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 tchau!